Fala galera, bom dia! Hoje é 3 de maio Vou mostrar aqui o vertedouro do açougue Paulo Sanazate, o Araras Olha só Passa aí pessoal, é o sol, viu? Olha aí galera Nosso gigante Araras, que ontem a gente passou lá nas réguas de medição Estava em 10 centímetros Perdendo cerca de 1 centímetro por dia Portanto, olha aí ó O vertedouro do açougue Araras Pra você que acompanha as nossas redes sociais O pessoal chega cedo Mesmo sem as chuvas Vamos ver aqui que as pedras Agora tá limpa pessoal Já tá vendo as pedras aqui chegando na piscina Mas aí pra você de Bajota e da região Ainda tá um verdadeiro espetáculo Da natureza A cerveja de verdade Paulo Sanazate, o Araras Que é nosso seguidor Que acompanha as informações De toda a região Essa parte escura aqui ó Mesmo aqui na piscina O lugar mais baixo É louco demais, viu? Mesmo sem as chuvas O nosso arregão de Araras Continua um verdadeiro espetáculo Da natureza O nosso arregão de Araras O nosso arregão de Araras Olha aí pra você que continua assistindo nosso vídeo Nascer do sol Dá um zoom aqui pra vocês verem Esse lindo espetáculo da natureza A sangria do Araras Pra você galera Que acompanha as nossas informações No oferecimento De Peixé Importes José Refrigerações Autoescola Moral Funeralha Ióticas Plamovia Aqui na cidade de Bajota Tá aí ó Pra você que não tá pedindo vinho As águas do Araras baixando A gente mostra pra você Essa aqui é aquela A gente passa aqui ó Uma passarelazinha Já tá praticamente Total ó Já pode passar domingo Ainda tinha água nessa parte aqui ó Mas Como eu já Já expliquei Tá baixando aí Cerca de É Baixando aí um centímetro Por dia né Então portanto tá aí ó Baixando um centímetro Por dia A gente pode andar aqui À vontade Nessa parte Da sangria do açude Para as salas artes Esse espetáculo da natureza Pra você de toda A região Pra você que não pode vir aqui Estou aqui novamente Nas águas do Araras Passando Nessa parte aqui da passarela Pessoal ó Então já está dividindo as águas Mas domingo aqui Sábado e domingo Pessoal continua Marcando presença Pessoal de toda a região Continua vindo Portanto tá aqui pessoal ó Lindo pôr do sol A galera ali Marcando presença Pessoal chegando Pessoal vem caminhar Outros andarem de bike Igual nós Igual eu né Eu venho aqui na verdade Aproveito Faço um vídeo Pra gente colocar aqui No nosso canal No Youtube Estou quase no meio Pessoal Exatamente por essa parte Acho que as pessoas Que venham visitar Olha aí ó Essa parede Essa parede que vem ó Essa primeira parede Quando o açude Começa Dar os primeiros sinal Que vai transbordar Vocês que acompanham As nossas redes sociais É exatamente nessa parte Então segundo As pessoas né Mais velhas Eu não acompanhei Mas a gente procura Se informar na história Essa parede aqui ó Ela ia Segundo informações Até aqui ó Do outro lado Mas hoje Ela se encontra Praticamente aqui Bem nesse pôr do sol Aqui bem no meio Da parede Olha aí ó Pra você que acompanha As nossas informações No Vajota Notícias Quero agradecer A todos vocês Que acompanham aí Nossas redes sociais Que acompanham O nosso trabalho Tá finalizando Né Esse lindo espetáculo Da natureza A gente acredita Se não chover O nosso gigante araras Tem aí mais Tem aí mais duas semanas Né Essa e a outra Ainda descendo água Mas a gente tá mostrando Agradecer a Deus Né Por mais um ano De fartura De água Aqui na nossa Região Pra vocês Que vem acompanhando As notícias Né Muito triste Que vai acontecer Alô Bom dia Pra você que acompanha O nosso Instagram Do Vajota Notícias Eu sou o Fábio Dourado Olha aqui O nascer do sol Eu venho pedalar Né Aproveito E faço Esse registro Pra vocês Que acompanham As nossas redes sociais Em todo o Brasil Abraçar você Seguidor Espalhado Por todo o Brasil Aos amigos Que acompanham As nossas redes sociais Olha que imagem linda Olha aí pessoal Grande espetáculo Pra natureza Pra vocês Terem uma ideia Né Mais de uma semana Que não chove Assim Deu uma chuva Mas foi rápido A gente morre Pra vocês Nossos gigantes Araras Ainda resistindo Né Mesmo sem chuvas Continuando E tá aí Com o som das águas Passando Com o som da